Dentre as novidades, nessa edição do Expo Inter, duas novas raças de gado tiveram suas estreias. Animais das raças bovinas Ultra Black e Cenepol nunca tinham sido trazidos à feira. Paulo Roberto Moura, criador de gado, também cria outras espécies, mas recentemente investiu no Cenepol e atualmente possui 10 animais da nova raça. Eu comecei a me interessar pelo Cenepol porque eu queria, na verdade, uma raça que tivesse, diminuísse os problemas que o Rio Grande do Sul tem, e principalmente os parasismos. E o Cenepol, partindo do princípio da pelagem, que é uma pelagem quase zero, ele vai diminuir a incidência de carrapatos. Em 2017, o primeiro gado dessa raça foi registrado no Brasil, e só agora, dois anos depois, foi trazido à Expo Inter. O nome Cenepol deriva dos nomes das raças que deram origem a ele, o N-Dama, do Senegal, e o Red Bull, da Inglaterra. Além dele, foi a primeira vez que animais da raça Ultra Black vieram à feira. Ao todo, 16 animais rústicos da raça que foram trazidas à feira pertencem a dois criadores gaúchos, a Companhia Azul, de Uruguaiana, e a Fazenda Quatro Linhas, de Guaíba. Segundo os criadores, a genética da raça é pelo menos 80% angus e 20% zebuíno. A Cia Azul começou a registrar animais Ultra Black em 2018, e a grande motivação foi a busca por um animal um pouco mais adaptado, um pouco mais rústico do que a raça angus puro. E o Ultra Black é formado pela raça angus e brancos, 80% angus e 20% brancos. Portanto, ela tem na sua composição duas grandes raças, e via brancos também o Nelore, que é a grande população brasileira. Então, a gente realmente acredita no sucesso dessa raça, principalmente para alcançar os ambientes que o angus talvez tenha um pouco de dificuldade em função da adaptação. Então, é uma raça que, com certeza, aonde tiver ambientes mais justices, que precisem um pouco mais de adaptação, seja ao calor, ao carrapato, a outras crianças, o Ultra Black terá um desempenho superior ao da raça angus puro. A Associação Brasileira de Angus divulga que suas metas de médio a longo prazo são a criação de um selo de certificação da raça Ultra Black, dentro do programa Carne Angus Certificada.